O que é que está aqui? Olá, o que é que está aqui? Hoje, eu tenho que sugerir ser real, eu tenho que ter a vontade a quem está junto de ter melhores oportunidades dentro da empresa e para esse momento funcionar. Em partidos e mentiras eu não busquei deixar a atenção claro que eu não tenho a gente que é a criança, e eles estão chegando ao estampo, o médico de fato, no mercado de ser real. Há anos construindo sua carreira, anos batalhando para estar onde está, não precisaram disso para crescer e que você se depara com uma extensão do estampo de repente, se isso fosse necessário para você se manter aonde você batalhou para chegar ao médico do outro. Você classifica esses episódios como casos de assédio? Sim, na saúde sexual. Por quê? De uma forma que ele agorra as mulheres, de uma forma que ele assentia e toca com a gente, sem atribuição, sem a medo, com o trabalho que ocupa hoje. que tipo de toque? Qualquer das partes íntimas em longe de Deus. Jogo oportuno, situações que são criadas, justamente pelos tratos que eu tenho hoje, que eu fui sempre oculta. As situações onde há essa oportunidade ele com essa barreira. Como você reagiu quando isso aconteceu? Quando houve esse toque nas partes íntimas? Sim. No primeiro momento, é como se você acreditasse no que está acontecendo. No caso, eu descrevi o máximo possível que é valentemente para ele, para ser uma brincadeira mas a gente é uma violência. Ele usa do poder? Usa do cargo? Para conseguir? Oferece funções, é o poder que marco ele. Chama isso de ser real, de realidade a quem está junto, de ter melhores oportunidades de alguma empresa em crescimento profissional. E a abordagem? Como ela se dá, em geral? A abordagem começa na forma mesmo de querer ganhar confiança soltando, pedindo abraços, se aproximando cada vez mais até ficar de uma forma bem invasiva. E o que é forma invasiva, exatamente? Em partes íntimas, nos casos, deixar até isso claro de que é uma muda de troca mesmo. Uma muda de troca em que sentido? No sentido de, se você ceder, você pode ter as mesmas oportunidades na empresa. Crescimento profissional, funções, exatas, cliente fora, vida brasileira, e autotar cargos, matriz, ou taxa. Isso não é exceção. Aparentemente, é algo que aconteceu com várias funcionárias. Isso é conhecido dentro da instituição? Sim. Um trabalho pessoal de chamar três, dificilmente, não conhece mais. Como você define esse ambiente, em geral, de assédio? de cheias para um tomate. um 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 remédio de um dia para suportar, continuar no dia a dia o trabalho, é uma educa diária, não sei para mim, você sabe, você tem seus compromissos, a vontade de, de fato, sair. Mas, os nossos compromissos não é nos abrir uma vida diariamente e, infelizmente, ficar convidando com isso, saber que viagens continuam acontecendo, que poucas vítimas continuam surgindo e ninguém consegue parar. Isso costuma acontecer especialmente nas viagens oficiais? Quando você fala assim, mais nas viagens. Mas, eu acho que nos convidou hoje, é o caso, o jeito que dentro da própria matriz também acontece. Por que você nunca denunciou isso, formalmente, nos canais internos? Receio de ser recebido um fato de confiança mesmo, justamente para os canais internos para não ligarmos à presença. Miro? Miro. 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 Miro.